Fala pessoal, André aqui, beleza? E aquele vídeo satisfatório, né cara, onde eu vou usar frases como quem lacra não lucra, né? Eu já tinha falado do flop que foi o lançamento do jogo Concorde, mas eu peguei aqui diversos vídeos, diversas informações relevantes aqui que a gente vai conversar um pouco sobre por que que esse flop foi tão grande e o que que tá acontecendo com a indústria dos jogos, onde o pessoal gasta mais de 100 milhões de dólares pra lançar um jogo que não chega a faturar nem um, né? Concorde foi o mais novo flop que ficou 8 anos em desenvolvimento e depois da Playstation ver um trailer mal editado do jogo, eles decidiram jogar algumas dezenas ou até mais de 100 milhões de dólares pra adquirir o estúdio porque a Sony realmente acreditou que o Concorde seria o Overwatch Killer, o novo hero shooter da galera, né? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, peguei diversos dados, o vídeo então vai ser um pouco longo, não é um vídeo apenas pra falar quem lacra não lucra ou algo do tipo, a gente vai conversar um pouco mais sobre por que que o Concorde foi o fracasso que foi, tá? Então bora trocar essa ideia linda e maravilhosa, vale lembrar que o canal aqui já tá migrando, já pra virar, voltar a ser um canal apenas de hardware, apenas de jogos, apenas de tecnologia, tá? E o meu canal novo para vocês verem o meu conteúdo sobre política, economia, libertarianismo é este canal aqui, o Papo Libertário, tá? Já tem 64 vídeos lá, um pouco mais de 10 mil inscritos, muito obrigado a todos, tá? E os vídeos de economia, libertarianismo e política vão ser focados neste canal aqui, Papo Libertário, aqui no Papo Hardware, já estamos migrando pra transformar novamente num canal de hardware, se você não acompanha peças de computador, não quer acompanhar sobre jogos, não quer acompanhar sobre tipo de coisa, se desinscreva daqui, se inscreva no Papo Libertário, ou se tu achar que esse bate-papo é interessante pra você, fique nos dois canais aí, um grande abraço, tá? Vale lembrar também que todos esses vídeos, tanto no Papo Libertário, quanto no Papo Hardware aqui, os vídeos, eles sempre são liberados antecipadamente para os membros, tá? Tem vídeos que são liberados apenas algumas horas antes pra membros, mas tem diversos vídeos que são liberados até uma semana antes para os membros aqui do canal, então, com a gente virar um membro, a partir de 3 pila por meio, você já ajuda aqui o trabalho, tá? Então, bora trocar uma ideia, né? A gente tem aqui os dados do Concorde, isso aqui eu já mostrei pra vocês em outras ocasiões, mas eu queria mostrar aqui que o jogo não bateu 700 players, né? Ficando ali, perdendo até pra aquele jogo do Gollum, né, cara, do Senhor dos Anéis, que foi um dos maiores fracassos, ó, tem 3 pessoas jogando o Gollum agora, 41% das análises positivas, o Concorde aqui tem um pouco mais, tem 38%, mas tem 66% das análises positivas. O jogo realmente tá muito ruim, mas vamos dar uma olhada, cara, por que que esse jogo não deu certo? Vamos trocar uma ideia, eu quero mostrar, acho que um dos pontos principais aqui pra você, só de tu olhar pros personagens do Concorde, tu vê que o jogo não tinha muito futuro pela frente, né? E quando todo o marketing, um dos problemas que eu vejo é quando todo o marketing do game, ele é feito prático, eu entendo que é o seguinte, né? Eles contratam alguém do marketing e falam assim, cara, vai no Twitter e faz um post sobre o nosso jogo e pega o feedback. Aí o cara coloca lá e fala assim, olha, nós temos um robô transexual. E o pessoal fala assim, nossa, muito legal, um robô trans, muito legal, um personagem trans, muito legal, um cara com pronomes, muito legal, não sei o que lá. E o cara fala, nossa, olha só, nós tivemos 5 comentários positivos sobre o posicionamento sexual dos nossos personagens, porque parece que de uns tempos pra cá, o posicionamento sexual, até mesmo o posicionamento político dos personagens, passou a ser o ponto essencial para que nós, jogadores, colocamos o nosso dinheiro nos games, né? E não, isso não é verdade, mas, né, algumas pessoas parecem se baseiam única e exclusivamente o Twitter guia, o Twitter é a bússola moral pra essas pessoas que trabalham na indústria dos games hoje em dia, né? E obviamente isso não é verdade, mas nós temos que entender também, né, cara, que se tu postar algumas coisas no Twitter, no X, no caso, muitas pessoas não podem falar nada, não podem criticar aquilo, porque se criticar, podem até daqui a pouco pegar 17 anos de cadeira, não é mesmo? Mas vamos dar uma olhada aqui, porque eu separei bastante, coisa, esse assunto não é um assunto rápido de ser feito. E eu quero mostrar aqui pra vocês alguns dos layouts dos personagens, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais o volume. Olha quando tu seleciona o personagem, olha que coisa... Ah, tô opostos, tá ligado? Olha, cara, tipo assim, até o layout dos personagens, até o layout dos personagens, não apenas é simplório, mas parece uma coisa assim, até mal feita de uma questão estética, né? Essa aqui parece uma roupa de jogador de futebol americano, mas não é, é meio que uma armadura, mas também não é, sabe? Parece que não entrega muito características, o cara levou um chupão no pescoço, Eu não sei, sabe, tipo assim, se a gente pegar, olhar aqui, eu tô roubando o conteúdo aqui desse canal, né? Mas aqui a tela de seleção dos personagens, dá uma olhada aqui, cara. Essa menininha tá do fogo, eu não achei ruim. Esse cara, eu também não achei ruim o layout dele. Tchupão! Acabou, ele falou uma frase. Ó. Caraca, quem é que dublou isso aqui, irmão? O Ed Murphy? Dá uma olhada aqui. Tá, precisando de uma albaninha de menta aí, né? E aí tem, né? E aí tá aqui, ó. Tem pronomes, tem pronomes. Cara, o layout dessa personagem aqui, eu não posso mentir que parece um Space Marine, né? Que é uma coisa que eu adoro pra cacete, que é o universo de Warhammer 40K. Mas, não sei, né? Parece que falta alguma coisa. Ó, tem aqui, ó, pronomes indefinidos, ó. Ainda não se decidiu, né? E aí tu vai olhando aqui os personagens. Cara, esse personagem eu achei um crime, velho. Porque, eu não sei, parece que a cabeça tá desproporcional. Eu não sei, cara, não. Esse personagem aqui realmente não me parece um personagem... Ah, olha só, legal, vou testar as habilidades dele, né? Olha. Parece que é uma pessoa que não foi nem alfabetizada ainda, não sabe nem falar, né? Um colete salva-vidas? Podia ser uma carapa... Tu imagina se isso aqui fosse uma carapaça de ossos ou dessa escama que ele tem aqui, essa parada. Não parecia que ia ser mais robusto, mais másculo? Não sei, sabe? Também, eu não trabalho com isso, né? Mas olha o negão aqui, ó. Nós já vamos mostrar ele em outro exemplo, tá? Nós já vamos mostrar ele aqui em outro exemplo, tá? Cara, isso aqui é ridículo, cara. Um personagem com um pote de topware na cabeça, tá ligado? Parece que essa parada aqui também parece que é uma parada que é só de papelão. Parece que não é uma coisa funcional, sabe? Não sei se é a textura do Playstation 5 aqui que não tá carregando bem ou sei lá. Mas não sei, sabe? Parece que não é uma coisa funcional, não é uma coisa legal. Nós já vamos ver alguns personagens do Apex Legends pra vocês verem como a Wraith, né? Do Apex, como ela tem um layout tão mais chamativo. É quase que a mesma coisa, só que feita por uma pessoa que trabalha na área. Então bora lá. Olha esse robôzinho. Pronome She, Her, né? O robô tem que ter pronome, né? A Michonne. A Michonne. Cara, olha esse robô aqui, cara. Olha essa geladeira, irmão. Olha isso aqui. Vocês querem ver quando a gente seleciona um robô no Apex Legends? Vocês querem ver quando a gente seleciona um robô no Apex Legends o que acontece? Esse aqui é o Pathfinder, cara. Já não ficou afim de jogar? Já não achou mais legal? Ele tem um Grappling Hook, ele chega dando tiro nos caras. Ele tem um layout legal, ele é um robô. E o Pathfinder, que até é uma coisa bem legal dele, que é a seguinte, né? Como que os criadores adicionaram uma personalidade a um robô, né? Que não tem rosto, né? Cara, eles botaram uma telinha aqui. Essa telinha passa o sentimento dele. Olha que louco, quer ver? Deixa eu mostrar, acho que na outra tela tem uma melhor, ó. Olha aqui. Cara, sensacional. Uma que me lembra aquele robôzinho, Ed Five. Eu não lembro, tem um robôzinho no filme antigão, do que dava na Globo, super antigo, que tinha um robôzinho parecido com isso, né? Ah, vamos ver outro robô. Olha outro robô no Apex Legends, quando tu seleciona o robô, o que acontece? Dá uma olhada. O Revenant. Muito bom, cara. Na seleção de personagem, tu já vê, caraca, que animação legal, que o layout é legal, a animação é legal, as falas são legais. Olha aqui, tem mais robôs. No Apex Legends tem mais robôs que não tem gênero definido. Dá uma olhada. Olha esse robô aqui. Caraca, a Ash, cara, eu chamo de a Ash, não sei se daqui a pouco é o Ash, né? Não sei também, né, cara? Mas a Ash, olha, ela usa o ultimate dela, né? Que ela teleporta, aparece atrás dos times. Cara, é muito massa. Só na seleção de personagens, você já ficou assim. Caraca, irmão. Enquanto tu volta pro Concord, tu seleciona o robô, o que acontece? Oi? Oi, o que, cara? Eu quero... Cara, oi, o que? E outra que jogar com esse robô, tava olhando o pessoal jogar na internet, parece que tu tá dirigindo um opala, tá ligado? O bagulho é lento pra dedéu, num nível que vocês não têm noção, cara. E aqui a gente tem, olha só. Vamos dar uma olhada aqui, tem outro personagem aqui. Tem vários desses personagens aqui que são meio que parecidos com outros personagens de outros hero shooters, o que não tem problema nenhum. Vamos dar uma olhada aqui nesse cara. O Jabali. Vamos dar uma olhada no personagem que é... Eu achei muito parecido no Apex Legends. Dá uma olhada aqui. E esse personagem... Só pra vocês terem uma ideia, olha. A gente nota que o Seer, aqui no Apex Legends, se ele não é, ele já encaminhou os papel. E não tem problema nenhum, sabe por quê, cara? Porque o Seer já foi um dos personagens mais jogados no game. Sabe por quê? Porque a habilidade dele, tu escuta o batimento cardíaco dos inimigos. Tu mira a tua arma e ali onde tem a tua mirinha mostra a direção de onde tá vindo algum batimento cardíaco. Tu literalmente, tu consegue, na verdade tu consegue sentir atrás da parede tem alguém. Tá vindo alguém dessa direção por causa desse personagem. O superpoder dele não é ter um pênis mutilado. Não. O superpoder... Tu vê ali a dancinha dele, né? Fica meio assim. A gente jogava lá no Discord, o Lipeira gostava muito de jogar de Seer. porque tem essa habilidade dele, o Ultimate dele. Tu vê os caras através das paredes, tudo. É muito legal. Ajudava muito o time. Fiquei até bravo. O Lipeira a gente se arriava tanto nele que ele jogava de Seer que o Seer tem esse jeitinho que ele trocou o Seer e começou a jogar com outros personagens e a gente começou a perder partidas porque não tinha mais o Seer na nossa partida. Mas o que eu quero dizer é o personagem, ele é bem feito, ele é bem estruturado, as skills dele fazem sentido e o posicionamento sexual, o político, a cor da pele dele, pra mim não importa, entendeu? Só que não, só que no Concorde isso importa porque todos os personagens aqui, todos os personagens precisam ter pronome, todos os personagens precisam... Olha esse personagem, velho. Vamos lá. Eu como jogador de jogo de tiro, eu já não pego esse personagem. Porque eu sou racista? Não. Olha o hitbox do tamanho da cabeça desse boneco, irmão. Olha o hitbox do tamanho da cabeça desse boneco, irmão. E isso é uma das coisas que no Apex Legends influencia muito. Literalmente, se o cara tem a cabeça maior, o tiro pega na região da cabeça. Se o cara tem a cabeça menorzinha, no Apex Legends, por exemplo, as personagens femininas geralmente elas são menorzinhas, né? A Lifeline, a Wraith, elas são personagens menorzinhas, tem o hitbox menor. Se eu pego, olha esse personagem aqui na minha concepção, pessoal, olha esse tamanho dessa cabeça aqui, irmão. Você é maior que o peito da mulher, é maior que o peitoral da mulher, cara, é maior que o tórax. Não, já não vou jogar. Ah, mas a habilidade dela, eu não quero saber a habilidade, irmão. Olha o tamanho da cabeça do boneco, irmão. A cabeça é grande demais, né? E falando em cabeça grande demais, a gente tem uma personagem que é grande demais. Parece o Gibraltar do Apex Legends, né? O Gibraltar é aquele cara grandão, mas o Gibraltar é um personagem grandão, mas ele tem mais HP, quando ele mira com a arma ele ganha um escudo. Tudo parece que faz um pouco mais de sentido num jogo que parece que foi pensado pra ser jogável e não um jogo interessado em simplesmente fazer lacração, né? Então a gente tem aqui o Sir, né? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, eu acho que a gente... Olha a Lifeline, a Lifeline ela é pequenininha, a cabecinha dela é menorzinha, nós temos aqui, por exemplo, a Wraith, aqui é o Wraith, ó. A Wraith parece muito aquele personagem com a cabeça que tem um Tupperware na cabeça, dá uma olhada, quer ver? Vou botar um pouquinho de som aqui só pra você escutar. Olha aqui ela com o capacete, ó. Essa personagem é fantástica, cara, quando alguém mira nela, tu nem tá vendo um inimigo, um inimigo mira nela, tem alguém mirando em você. As outras Wraith de outras dimensões, de outras linhas temporais avisam ela. Muito doido, velho, muito doido. O jogo foi feito pra ter uma história, pra ter interação entre os personagens e isso faz com que o jogo se torne algo legal, não apenas ah, ó, os meus personagens tem todas as bandeiras do arco-íris. Não, por mim podia ter todas as bandeiras do arco-íris desde que todos tivessem skills e coisa arada que funcionassem, né? Eu já olhei, cara, eu olhei mais de uma hora o pessoal jogando o Concorde aqui, pelo amor de Deus, cara, chega a ser bizarro, né? Vamos dar uma olhada aqui, dar uma olhada uma das coisas que faz com que o pessoal falou assim, mas o Concorde deu errado, André, porque o Concorde não tem historinha, tem que ter uma historinha, tem que ter um trailer, tem que ter uma campanha, tem que ter um desenho. Cara, nada disso é necessário, porque no Apex Legends, por exemplo, quando tu tá jogando o jogo com as, tu tá jogando, Tu tá no time de três pessoas ou quatro pessoas, agora tem quartetos também, os personagens, eles interagem entre eles nas conversas, o cara fala quando mata alguém, o cara fala quando vai morrer, o cara fala quando tem alguém atirando nele, o cara fala quando tá enchendo o vidro, o cara fala quando tá recarregando a arma e tem as interações entre os personagens que são fantásticas, então tu já vai conhecendo um pouco da história do game ou quem é amigo de quem só pelo fato de tu estar jogando o game, não pra, ah não, precisa ler um livro, porra, eu odeio isso nos jogos, né, tu precisa ler um livro, tu precisa olhar um anime, tu precisa olhar um CGI, um filme de CGI, cara, aí porra, aí eu não quero mais jogar, aí o jogo acaba se tornando um job, eu não quero um job, eu quero desligar meu cérebro e jogar, mas vamos botar alguns segundos de algumas das falas do Revenant, dá uma olhada, ele é um robô, tá? Cara, esse personagem, ele é muito legal, porque tipo assim, ele fala, eu preciso de um extensor de arma de munição leve, aí tu dá o extensor de munição leve pra ele, ele fala assim, eu não te devo nada, eu não vou te agradecer, tipo assim, ele parece, ele é como, ele tem a personalidade de um gato, o gato ele odeia os seus donos, tá ligado, ele é mais ou menos isso, ele odeia as pessoas que estão em volta dele, tá ligado, é muito bom, Revenant é fantástico, dá uma olhada. A vida não vai se afinar antes de seus olhos, só se endere. Olhe em meus olhos, eu quero lembrar isso. é muito bom, as falas do Revenant são muito boas, né? E aí a gente pode pegar um outro personagem que tem falas, cara, todos os personagens do Apex tem falas muito boas, a gente podia ficar aqui uma hora só olhando as falas, as interações entre eles, né? Mas dá uma olhada nas falas aqui do Doctane, Esse cara, eu odeio o jogador de Doctane, porque o poder dele é correr muito rápido. E ele fala aqui, no momento que você me vê, tu já vai ter ido para banha, e é bem isso, quando tu vê as Doctane, tu já morreu. A morte pega todos nós, né? Ela pode tentar me pegar, né? Porque ele é rápido, né? É muito bom, e tem as historinhas, né? Porque ele perdeu as pernas e tudo mais, mas o que eu quero dizer é, cada um dos personagens no Apex Legends, né? Tem 16, 15, 20 personagens, sei lá, todos eles têm uma personalidade extremamente... Nenhum deles é... Não, todos eles têm uma personalidade extremamente forte. E como que tu pega essa personalidade? Tudo bem, eu jogo o jogo há bastante tempo, mas se tu nunca jogou o jogo, se tu começar a jogar o jogo agora, tu vai ver que um é o brincalhão do time, um é o cara mais sério, né? Vamos ver, vamos ver, tem mais coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só, aqui nós temos o trailer do Concorde, o trailer de lançamento. Vale lembrar que a Sony quis comprar o jogo, quis comprar o estúdio que estava desenvolvendo o Concorde há 8 anos, né? Na verdade já faz um ano, um ano e pouco já que eles compraram esse estúdio, né? Mas a Sony quis comprar o estúdio que estava fazendo o Concorde depois de ver um trailer numa feira, né? E esse aqui é o trailer final. Vamos comparar, só para vocês terem uma ideia do que é comparar o trailer do Concorde, um dos maiores flops do ano, né? Já vou falar números para vocês também porque parece que o jogo custou entre 80 e 90 milhões de dólares e conseguiu recuperar um milhão só, né? Mas vamos lá, deixa eu mostrar o trailer para vocês aqui, vamos embora. Vamos ver se esse trailer aqui gera algum tipo de interesse de vocês aí de casa. Tá, mina com hitbox gigante, ó. Lembrando que esse jogo, que esses trailers vão ter músicas com direitos autorais, então esse vídeo, o dinheiro vai todo para a Sony ou todo para a EA, não vai ficar para mim. Então já deixa aquele like aí para... pelo menos isso, né? meu pagamento se tem o like. Viu que eles têm que botar alguma coisa que aparece com... became... become free gunner, né? Arma sem recoil. Sempre atinou retinho. Lute através da galáxia, né? Guardiões da galáxia, que tem alguns coisas parecidas. Em que momento aquela barreira de ar ali é usada? Não tenho que entender. Os tirinhos parecem assets free da Unity, né? Os... As balas passando parecem assets free da Unity. Vai, ó. O tirinho é rosinha, o tirinho é não sei o quê. Cara, eu não sei não, né? Quando eu vi esse trailer lá atrás, a outra versão do trailer, eu falei, meu Deus do céu, né? Vocês querem ver o trailer agora? Vocês querem ver um trailer de verdade agora? Vocês querem ver um trailer de verdade onde vocês vão começar a jogar Apex Legends? Olha o corridinho ali, ó. Chica, onde é que está a Valkyrie? Daí, ó. Ó. Anticipation. Levou um tiro de Craver. Ó, a loba, ela é brasileira, tá? Ela fala muitas frases no jogo em português, PT-BR mesmo. Esse aqui é o brincalhão do game. Ele só faz piadinha e coisa, então ele está fazendo piadinha, então... Vamos lá. Ó. Tá pronto pra passar o cartão? O jogo é grátis, não precisa passar o cartão. Dá uma olhada. O legal é que agora todas essas cenas que vocês estão vendo é de gameplay, gameplay. Tá? Não é um editadinho, coisa arada. Tem aquele trailerzinho inicial, isso aqui é gameplay. As armas funcionam dessa maneira, as skills que vocês vão ver agora são todas dentro do jogo, nada disso foi editado, tá? Ó, o que foi editado é a vida dos personagens, tem os que morrem com um tiro só pra deixar legal, né? Ó, o tiro de sentinel carregado ali, ó. Toma. Olha isso aí, cara, isso dá pra te fazer no jogo, não é? Não é editado. O Corridinha aí, ó, o vagabundo. Odeio esse personagem maldito. Ó, a PC Keeper é a doze satânica. Aquele tiro ali é mentira, aquele tiro ali é mentira, ninguém acerta aquele tiro ali. Ó, fazendo piada. Ó, a loba ali. Tá, mas a gente podia ficar olhando esse trailer por um tempão aí. É que nessa Season dá pra usar a Kimbo, né? Usar duas armas, né? Duas P-2020 ou duas Mozambique. Essa aqui é conhecida como a pior pistola do game, né? Na verdade é uma doze barra pistola, né? Mas agora dá pra usar duas dela, ela ficou muito forte usando duas, cara. Eu tô usando duas na Season direto, tá? Mas, cara, eu poderia ficar mostrando isso aqui, terminando de ver o trailer aqui e tudo mais, mas não preciso mostrar, dá pra ver que tem uma energia diferente. Ah, André, mas o jogo tem mais tempo, mais não sei o quê, mais pá pá pá. Mas, novamente, por que que tu vai deixar de jogar Apex Legends pra jogar, que é de graça, pra jogar o Concorde, que é um jogo de 40 dólares? Sacou? Ou não, André, eu não gosto de Apex Legends, não tem problema, irmão. Tem o Overwatch, tem o Team Fortress, tem diversos outros hero shooters que são de graça. Por que que as pessoas vão sair do seu jogo de hero shooter favorito pra jogar o Concorde, que é um jogo pago? Não faz nem sentido. Né? E eu até separei aqui alguns dados pra vocês que eu vi lá, tá? O jogo ficou oito anos em desenvolvimento, tá? O Penguin Zero do Moist Critical lá fez um... Falando assim, só de aluguel, só de energia elétrica pra o estúdio deles funcionar, eles gastaram 278 mil dólares em oito anos, tá? Se a gente for botar, eu vi um outro desenvolvedor que eu não achei mais o vídeo dele, mas eu vi um outro desenvolvedor pegando o salário médio da indústria, das cem pessoas que trabalharam fazendo o Concorde, durante oito anos, eles devem ter gasto cerca de 80 a 90 milhões de dólares apenas em pagamento de pessoal, tá? Então, tipo assim, o jogo teve entre 80 a 90 milhões aí de custos de desenvolvimento, a Sony viu o trailer desse jogo e comprou o estúdio, deve ter pago mais uns 100 milhões de dólares. Eu vi muitas pessoas falando assim, André, mas é foda, o jogo fechou, os desenvolvedores se ferraram. Cara, os desenvolvedores trabalharam durante oito anos e receberam os oito anos, né? Ninguém trabalhou oito anos de graça pra pegar o lucro do game, né? E agora, deixa eu ver, eu acho que eu anotei algumas outras coisas aqui, anotei isso aqui também, ó cara, pode ser que não seja o fim, né? Eu quero mostrar esse outro exemplo que acabou sendo um exemplo fatídico, uma coisa que aconteceu também no passado, que foi desse game aqui, vocês lembram desse game chamado Paragon? que era pra ser um MOBA, né? Um MOBA em terceira pessoa com heróis e não sei o que, e o jogo foi um fracasso completo, né? Eu até joguei, eu acho que até fiz uma ou duas gameplays dele no canal, o jogo não era tão ruim, mas, sei lá, eu acho que a questão de MOBA, eu não sei, parece que não funcionou tão bem, né? Olhando o trailer, parece uma coisa bem mais legal do que realmente era na jogatina em si, né? Mas o que aconteceu com esse game? Por que eu tô mostrando, André, esse game de oito anos atrás, esse trailer? Porque o que aconteceu foi o seguinte, cara, também jogo, Playstation e tudo mais, aquela brincadeira toda, né? E o que o pessoal fez? Eles liberaram todos os assets desse game de graça pra comunidade, né? Então o que aconteceu? O jogo flopou, o estúdio fechou, virou chiclé e eles pegaram todos os assets desde as skins dos personagens, tudo que foi utilizado no jogo e jogaram na bagulho da Epic lá pra qualquer pessoa poder usar nos jogos da Unreal, aquela brincadeira toda. E isso acabou gerando o que? Acabou gerando esse jogo agora, o predecessor, tá? Que é o que? É aquele mesmo jogo, tá? Aquele, os assets daquele jogo foram implementados aqui nesse aqui. Uma reformulação, uma nova versão da brincadeira toda, parece muito, mas mudaram ali várias coisas pra parecer mais, pro jogo ficar mais interessante, tá? Então, parece que daquele fracasso de oito anos atrás, surgiu uma Fênix, né? E tal, e foi reformulado, e sei lá, as pessoas estão falando muito melhor desse game agora, do que a versão de oito anos atrás, e nós temos aqui, acho que na Steam, acho que eu já deixei até separado aqui, tá? Tem aqui o Predecessor, é um jogo free to play, tá ligeiramente positivas, com onze mil análises, acabou de lançar vinte de agosto de vinte e quatro, tá? Também não é, acho que não vai ser um grande lançamento, algo do tipo, mas pelo menos é uma versão melhorada daquilo que foi no passado, e os assets estão liberados, né? Minha pergunta é, será que os assets desse game vão ficar, será que os assets do Concorde vão ser liberados para todo o público? Será que as empresas vão começar a mais a focar em jogos bons do que jogos, querendo fazer alguma sinalização de virtude? Novamente, galera, eu sei que para algumas pessoas, alguns dos meus comentários pode parecer talvez de mau gosto, quando eu falo de um personagem, eu não vou escolher um personagem porque se ele tem um pênis mutilado ou não, né? Eu vou escolher o personagem, se ele é legal, se é divertido de jogar com ele, eu não tô nem aí, sabe? Eu não tô nem, na verdade eu não tô nem preocupando com a lore do personagem, ainda mais num hero shooter, onde você quer clicar play e em alguns minutos tá dando tiro em pessoas e estragando o final de semana de outras, né? Então Apex Legends eu acho que é uma das melhores opções hoje, junto com Overwatch, eu não vou nem recomendar, Overwatch eu tenho mais de mil horas no Overwatch também, ontem até aconteceu uma coisa bem interessante no Overwatch que demorou, deixa eu ver aqui, que demorou mais de mil horas para acontecer comigo, mas eu quero mostrar para vocês, na verdade demorou mil e duzentas horas para acontecer comigo, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, que ontem eu consegui pegar o meu primeiro item de herança, né? No Apex Legends e depois da que eu peguei o item de herança, a primeira partida já ganhei, só que o dano que eu dei foi, o dano que eu dei foi um número meio estranho, né cara? O dano que eu dei foi um número meio esquisito também, tá? Eu quero falar que essa história toda é, o Concorde não foi um fracasso apenas por ter personagens com pronome na bio, galera, tá? Não é essa a questão. O Concorde foi um fracasso porque o jogo foi mal feito. O jogo parece que foi feito por pessoas inexperientes. Ah, André, mas tem desenvolvedores do Destiny no game. Irmão, eu estou escutando essa parada de desenvolvedor dos mesmos desenvolvedores de Diablo 2, eu estou ouvindo há mais de 20 anos, irmão. A tiazinha trabalhou servindo café no escritório da Blizzard há 20 anos atrás, e hoje ela está servindo café num outro estúdio e das mesmas pessoas por trás de Diablo 2. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Só porque saiu meia dúzia de pessoas que trabalhavam num jogo que fez sucesso não significa um sucesso absoluto, até porque 500 pessoas trabalharam no Destiny, mil pessoas trabalharam no GTA. Você está entendendo? Das mesmas pessoas que trabalharam no GTA, daqui a pouco são pessoas ali que não fizeram o grosso do trabalho, simplesmente modelaram a roupa de um personagem, mas a gente bota no trailer. Então, tipo assim, cara, não me passa muita, não me passa informação, na verdade, nenhuma, né? De dizer, ah, os caras já trabalharam em tal jogo. É, mas e aí? Eu já trabalhei em vários projetos que deram muito certo e vários projetos também que deram muito errado, né? O que eu quero dizer é, cara, eu particularmente não estou muito interessado na orientação. Quando eu for comprar algum jogo, jogar algum jogo, eu nunca vou escolher ele pela orientação sexual, pelo lado político, pela... Por nada disso. Eu quero escolher o jogo por ele ser bom, por ele ser divertido. E acabou a história, cara. Entendeu? Pra mim, nada dessa lacração, nada dessa... dessa sinalização de virtude, nada disso importa. E o bom é que nós estamos vivendo o final dessa fase, né? Porque o que que acontece? Muitos desses estúdios, muitos desses jogos, muitos desses projetos estavam pegando... pegando dinheiro a crédito muito barato. Por exemplo, alguns bancos, né? Estavam botando no... fundos ESG, né? E eles queriam contratar empresas que tinham departamento de diversidade, aquela brincadeira toda. Então, muitos estúdios pegaram empréstimos a juros negativos, a juros muito baixos, só porque eles tinham diversidade no quadro de personagens. Só que o que que acontece? Todos esses fundos ESG que davam dinheiro de graça, praticamente, pra galera fazer jogos de lacração, fazer desenhos de lacração, fazer animações de lacração, todos esses fundos deram prejuízo. Boa parte desses fundos já fecharam, boa parte desses fundos já acabaram. Então, essa... Parece que foi uma euforia, uma ilusão, né? Da sociedade por um breve momento de tempo. Essa ilusão, essa euforia, essa maluquice que tá acontecendo, ela já passou. Tá, pessoal? Então, creio que daqui pra frente a gente vai ver cada vez mais jogos focados na história, focados num enredo bom, focados numa jogabilidade legal, focado num grade interessante, do que jogos única e exclusivamente que sirvam pra tentar ensinar uma lição, né? Ninguém quer sentar na frente de um computador, jogar um joguinho e ser ensinado uma lição. As pessoas querem sentar na frente do computador, sentar na frente do joguinho e ter diversão, né? Nada de... Nada desse tipo de lacração, hein? Quantas pessoas deixaram de ver o filme do Buzz Lightyear porque tinha beijo homossexual? E, cara, sei lá, eu não tenho nada contra um beijo homossexual. Só que eu não vou levar minha filha de seis anos pra olhar um filme desses. Não é o momento dela saber que isso existe. Logo depois ela vai saber que isso existe, ela vai aprender tudo isso, ela vai saber de tudo isso, mas eu como pai não quero expor as minhas filhas a esse tipo de coisa. Então, né, perderam lá... perderam lá quatro ingressos que eu ia cair com a minha esposa e as minhas duas filhas e olhar o desenho. Não fui por causa disso. Vou ir em desenhos que não tenham esse tipo de coisa. Vou consumir jogos que não tenham esse tipo de inclusão forçada, essa sinalização de virtude forçada, tá? Mas deixa aí, cara, o que tu acha sobre esse assunto? Você já tá cansado desse tipo de coisa? Você acha que essa maluquice vai acabar? Não vai acabar? Só tá começando? Cara, comenta aí embaixo. Bora trocar uma ideia. E não se esqueça de virar membro do canal também pra ver vídeos não apenas como esse, mas diversos outros com acesso antecipado. Um grande abraço a todos. Eu vou indo nessa. Valeu e tchau, tchau. Tchau.